E aí, como vocês estão? Meu nome é Andy e hoje o vídeo é de novo sobre uma novidade, hein? O drop 2 da UOL Summer 2021. Se liga. Esse drop é composto por quatro estampas e cada estampa tem duas cores de camisetas, são duas bermudas e uma calça que estão muito fodas. Vou começar mostrando pra vocês hoje a calça que, mano, tá muito diferenciada. O tecido se chama Hipstop, ele parece que tem uma textura, sabe? Que é meio quadriculadinho. E ela tem detalhe demais, mano. Ela tem aqui no cos dela, né, como se fosse um cinto, que é ajustável. Tem bolso lateral, né, os bolsos padrões. Tem um bolso atrás. Tem dois bolsos grandes, um em cada perna. Fora os bolsos pequenos, que eles são com botão de pressão, então dá pra você tirar eles, tá ligado? Você pode usar com ou sem. Um dos bolsos tem um pet, né, com o símbolo da Walls. Fora o punho dela, que também é ajustável, dá pra você deixar ela mais aberta ou ela bem justinha no punho. As bermudas têm duas cores. Essa aqui é caque e a preta. Elas são no mesmo tecido da calça, o Hipstop. Ela também tem o bolso de pressão, igual a calça, que são esses bolsos pequenininhos laterais, que dá pra você usar com ou sem. E um deles tem o pet da Walls. Tem também o ajuste na cintura e os bolsos laterais e um bolso atrás. Agora falando sobre as estampas das camisetas. Essa primeira se chama Originais e é uma releitura de um salgadinho chamado Globo. Globo é um biscoito de polvilho, que é bem famoso lá no Rio de Janeiro. E na camiseta, na frente, é a estampa do Globo, né, com dois sprays, escrito Walls. E atrás é uma estampa bem maior, escrito Loja de Tintas e Roupas Walls. Tem a fachada da Walls, né, aqui embaixo. E, novamente, né, o logo do salgadinho. A próxima estampa se chama Rolê e a inspiração dela é aqueles pacotinhos de churros, tá ligado? Na frente ela tem uma sacola cheia de spray e atrás ela também tem uma estampa maior, tá ligado? Que tá escrito Fazer Rolê é gostoso demais. E os bonequinhos tão segurando uma sacola com spray e tal. Essa próxima é uma brincadeira com os Smurfs, tá escrito The Walls aqui na frente, né. E tem um Smurf na sombrinha do cogumelo, pá, com um Mike Dunk Low ainda, mano. Estilosíssimo. E o pet, como todas as outras, aqui na lateral, na manga, também vem em duas cores. E pra finalizar, essa última estampa se chama Metrô. E a ideia dela é muito legal. No Japão, mano, tem diversos cartazes pelo Metrô, tá ligado? Tipo, boas maneiras pra praticar no Metrô. Por exemplo, não pinte o trem, pinte a parede e tal. Então na frente ela tem uma logomarca do Metrô de Tóquio, bem pequenininha, só que foi invertida, virada de ponta cabeça. Que aí era um M, né, de Metrô e tal. Virou um W de Walls. E atrás, mano, tem uma estampa bem grandona, com as escritas e tal. E o maninho fazendo um bomba e tal no trem. Mano, esses drops da Walls estão me deixando até confusa em saber qual é o mais da hora, tá ligado? Então como vocês já sabem, sigam a Walls lá no Insta, lá no Youtube, me sigam também no Insta. E corre lá no site pra garantir a sua peça, senão você vai ficar sem, mano. Até a próxima, espero que vocês tenham curtido. E aí